Olá pessoal, aqui é Alfredo Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná, professor do grupo Supra Pesquisa. Estamos aqui numa área de milho no Oeste Paranaense, o milho saindo mais tarde esse ano, devido a ter entrado mais tarde, a soja atrasou. E aí o que a gente pode ver aqui é muita bufa no meio desse milho. O milho está muito próximo ao momento da colheita, o milho não cresceu bem, não se desenvolveu bem, em cima das condições diversas, principalmente seca. E aí a gente vê a área e se depara com áreas assim. Então, ilustrando aqui, não é só uma mancha, que às vezes a gente acha e pensa, ah, é uma mancha, só uma mancha. É uma mancha então de alguns hectares ainda, como a gente pode observar. Então é uma área com muita bufa. E essa não é a única área assim, não é a única área assim no Oeste do Paraná, não é a única área assim no Brasil. E há tendência, infelizmente, a aumentar esse tipo, né. Nesses últimos anos a gente vem visualizando isso com a resistência da bufa aí. A glifosato, clorimuron, que já era mais conhecida. E mais recentemente a paraquate e 2,4-D, que vem assustando muito essas duas últimas safras. E essa bufa que está aqui, ó, vai causar muito problema depois. Pós milho e na soja, se não for bem manejada. Então a importância de manejar essa bufa. O sistema de produção como um polo que ela não está no milho, como está aqui agora já. Ou seja, fazer, por exemplo, a utilização da atrazina. A atrazina dose cheia. A atrazina tem uma aplicação sequencial dentro desse milho. E não ficar usando aquela sub-dose de atrazina. E aí aquela sub-dose não vai proporcionar um bom controle. Nem de pós, nem de pré, nem de efeito pré. A gente tem muitos trabalhos com isso. Em áreas com atrazina ali, dose cheia. Até como eu falei, a aplicação sequencial. A gente tira o milho com muito menos bufa do que a gente está observando nessa área. E buvas menores do que a gente está observando aqui. E aí fica tudo muito mais favorável para se fazer o controle após a colheita desse milho. Após a retirada desse milho. Muita buva de fluxos diferentes. Plantas maiores, plantas menores emergindo. Então muitos fluxos vindo. Olha só. Plantas já ali com 20 centímetros ou até mais de 20 centímetros. Nessa área tem plantas com 25 centímetros já. E as plantas pequenas ali emergindo dos outros fluxos. Então pelo menos aqui a gente já pode observar uns 3 fluxos bem nítidos. Plantas pequenas, sem emergida. Jovem aqui, plantas maiores já. Então fazer um bom manejo no milho. E aí sim tirar esse milho e fazer um manejo antecipado. Pensar no controle dessa buva. Não deixar para fazer um manejo só próximo à semeadura da soja. Fazer esse manejo antecipado. E aí pensar em utilizar também um pré-emergente ali. Essa semeadura da soja. Para manejar bem essa soja. Para colher essa soja no limpo. Depois vai entrar um milho logo na sequência dela depois. Para não ter essa problemática. Não ter essa quantidade extremamente grande de buva. Como a gente vem observando aqui. E aí assim com essa imagem a gente encerra mais esse curto vídeo nosso. Continue seguindo nosso canal. Compreendo nossas informações. E muito obrigado. 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 Obrigado.